Dá tempo aí, ô Jairão, para o recado do telespectador? Boa tarde, Nico, sou o Yasmin Mendes, do bairro Floresta. Estou muito feliz, pois consegui a camisa que o Hulk jogou sábado aqui com o Democrata. Tirei foto com ele, com o Vitor e com o Hever. Aliás, citou três nomes ali. Vitor, conversei muito com o Vitor, o goleiro, que hoje é da direção, né? Faz parte da comissão técnica. O Vitor, muito cortês, muito educado. O Hever, eu já tinha conversado com ele da outra vez, né? Dessa vez eu consegui falar com ele. E o Hulk, são pessoas super acessíveis, né? Fez a alegria da garotada lá, a camisa do Hulk lá, Lamonier. Essa aí tem história, hein? Yasmin, um beijo para você, Yasmin. Ei, muito atleticano, vai dar um dinheiro caro nessa camisa aí, viu, Yasmin? Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Falando atleticano, é o outro lado aqui, ó. Tudo bem com você, estou bem. Aqui está tudo bem, principalmente agora com o Cabuloso, no grupo da Elite. É, mas esse Cabuloso sofreu, hein? Sofreu, olha lá o Gabigol. É, Gabigol, classificou porque o América ganhou, né? É, somos torcedores do Cruzeiro e o Davi também. Abraço a toda a equipe, que Deus abençoe vocês. Mar, Lúcia, viva o Davi aí. Está com a bola de vôlei. No vôlei o Cruzeiro manda bem. No vôlei o Cruzeiro manda bem demais. Boa tarde, Nico, sou Ananda, do bairro Vila Rica. Deus abençoe sua semana, seu programa é nota mil. Minha mãe é sua fã. Não perde um dia do seu programa. E hoje é aniversário da minha mãe, Noêmia. Ela está fazendo 64 anos e minha avó fez 85 anos no último sábado, dia 4. Mando feliz aniversário para elas. Um abraço para você e para toda a sua equipe. Ótima abençoada semana. Todo mundo fazendo aniversário lá. Está todo mundo abençoado aí. Mamãe, a mamãe Noêmia e a vovó. 84 anos, 85 está fazendo a vovó e a mamãe em 64. Está todo mundo na foto aí. Viva Ananda Silva, próxima. Oi, Nico, boa tarde. Amamos muito o seu programa. Hoje é aniversário da minha mocinha Vitória. Manda os parabéns para ela. Obrigado, somos de Patinga, bairro Betânia. Parabéns, Vitória. Nós amamos você. É a Glauciene que assinou lá. Aí, Vitória, tirou a foto na frente do espelho para postar no Facebook. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Sou a Lúcia Thomas, de Bom Jesus do Galho. Manda um abraço para nós aqui. Sou fã de vocês. Um beijo para vocês em Bom Jesus do Galho. Eu também gosto dessa cidade. Próxima. Fala, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? Manda um abraço para a minha sobrinha, Maria. Ela faz um ano. Muito obrigado. Valeu. É o Alex, do Baixo Santo Antônio. Tamo junto. A Maria Sofia fazendo um aninho aí. Viva a Maria Sofia. Viva aí o Baixo Santo Antônio, né, Alex? Boa tarde, Nico. Manda um abraço para mim. Sou o Adriele Fernandes. E sou de São Geraldo Baixio. Acabei de te mandar um abraço. Você mandou ali no Instagram, né? Nico, você é nota mil. Você é o melhor apresentador. Falota falada, Adriele. Tamo junto. Um beijo no seu coração. Dá tempo já? Próxima. Ué, Jarão. Boa tarde, Nico. Aí é o privilégio para quem mora na favela. Aqui você conhece. Você é cria daqui. Um abraço a todos. Aqui é o Valdir da Cidade Alta. Carapina. Chamada Cidade Alta, sabia, Lamarinho? Chamada Cidade Alta. É. Mas nós gostamos que fala é Carapina. É. Aí, aí é a minha área. Aí é a minha paixão. Próxima. Hoje a primeira comida que chega é essa aqui, Lamoniela. Boa tarde, Nico. Aqui é a Paulinha de Teoflotone. Tudo bem com você? Tô bem, Paulinha. Nico, manda um alô para o meu esposo Adriano e para a tia Neza do Indaiá. Lembrando que seu programa é nota mil. Ah, vamos almoçar? Já ia esquecendo, né? Ah, vamos almoçar? Abraço a toda a equipe. Nós não vamos aceitar, não, Paulinha. Ó, fez um quiabinho frito, rapaz. Também desce. Também desce. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou eu, Jaqueline de Engenheiro Caldas. Te amo. Manda um abraço para nós aqui de Engenheiro Caldas. E isso aí é o meu sogro de São José do Divino. Manda um abraço para ele. Ele veio ver a netinha Helena Sofia. E a ela aí, ó, Nico, Engenheiro Caldas te recebe de braço aberto. Jaqueline, obrigado, Jaqueline. Obrigado, Engenheiro Caldas. Vou aí. Tem uma linguiçinha frita lá, muito boa, muito boa. Um beijo para a Jaqueline. Um beijo para a Eliane. Eliane Moura está lá na ilha, né, Eliane? Acho que é na ilha mesmo. Está me assistindo. Um beijo para você. Ele me deu o endereço.